Chacina em São Gonçalo. Um PM e outros três homens foram assassinados na saída de uma festa infantil. As vítimas tentavam recuperar a moto roubada de um deles quando foram executadas pelos bandidos. Quem conta os detalhes desse caso é Jackson Silva. Na volta tem Marcos Amigo. Rodô. Só vi só o tiro, só isso aí correndo, não vi mais nada. Escutei aquele barulho, eu pensei que era... não sabia que era tiroteio, né? Abriu a porta um pouquinho, aí vi as pessoas esticarem mortas. Ainda era possível ver o rastro de sangue do local. Perto dali, há marcas de tiros por toda a parte. Nesta porta deste comércio, há marcas de balas de fuzis. Por sorte, o local estava vazio. Cinco pessoas foram baleadas durante intensa troca de tiros no final da tarde deste domingo. Luiz Alberto do Couto Novaes, Everaldo da Silva e Jorge Barcelos da Silva morreram na hora. Já Carlos Augusto morreu no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Na porta do IML, a família estava inconsolável. Ele foi para o hospital com vida. A gente tinha ainda esperança que ele ia sobreviver, mas ele não resistiu à cirurgia e acabou falecendo também no hospital. Todos comemoravam a festa de um ano da filha de Jorge. Mas o que era para ser uma comemoração virou uma tragédia. Agora, este dia da festinha da filha dele de um ano vai ser sempre lembrado como uma tragédia, uma desgraça na nossa família. O crime aconteceu por volta das seis horas da noite. O policial militar estava nesta casa de festa quando recebeu a informação de que a moto do amigo dele tinha sido roubada. O PM e mais três homens entraram em um carro e seguiram por esta avenida, uma das mais movimentadas da região. Lá na frente, eles foram surpreendidos por criminosos que estavam em outro veículo. Todos os trabalhadores, eram todas pessoas honestas, pessoas dignas. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Isso só acontece com o trabalhador. O cenário da violência dá uma ideia da sensação de insegurança em São Gonçalo, um dos municípios invadidos por traficantes na região metropolitana do Rio. O caso está sendo investigado pela divisão de homicídios da região. Não tem patrulhamento, não tem policiamento. A gente vive preso dentro de casa, a gente não pode sair com a nossa família, porque a gente corre esse risco de também ser mais uma vítima, de fazer parte de mais uma estatística de violência aí na cidade, infelizmente. Não tem patrulhamento, não tem patrulhamento, não tem patrulhamento.